Rápido no ar oferece Racebox, a sua concessionária Suzuki em Limeira. Olá a todos do Rápido no ar, aqui na Itália, em Roma mais precisamente, onde eu trabalho. As coisas ainda estão, digamos, tranquilas, porque ainda não tem nenhum caso confirmado. Mas mesmo assim, nós já começamos a tomar algumas medidas preventivas, fazer mais atenção, até mesmo com algumas coisas pequenas, como passar álcool em gel, usar máscara de proteção, vamos dizer assim, aquelas máscaras de enfermagem. Tanto que o álcool em gel já começou a faltar aqui, já de algum tempo pra cá. Por exemplo, eu fui à farmácia ontem e tive que comprar um álcool em gel paralelo, vamos dizer assim, um genérico. E é preocupante, mas ao mesmo momento não é tão preocupante, porque no final das contas está matando mais pessoas com problemas de saúde, pessoas mais velhas, nós que trabalhamos com turismo, por exemplo, estamos muito preocupados. Hoje eu estou trabalhando com turismo e caiu muito o movimento de 20% a 30% no mínimo e isso representa uma perda muito grande. Eu tenho uma esposa grávida, duas crianças pequenas em casa, pego o trem todos os dias, é incrível ver as pessoas com medo da gente, quando a gente está dentro do trem, quando você tosse, quando você espirra. Eu também estou com a voz um pouco embargada, porque eu estou um pouco gripado, mas não é coronavírus. De qualquer modo, pra ser muito sincero com vocês, aqui a coisa ainda não está muito grave, está mais grave para o norte da Itália, que todos os dias a gente tem novidades de que aumentou o número de pessoas mortas ou até mesmo que aumentou o número de pessoas que estão infectadas. Está aumentando as regiões também, não está mais para o norte, só está descendo já para o sul ou para o centro, onde eu me encontro, vamos dizer assim. Mas a gente continua com a esperança que vai melhorar daqui para frente, que vai estar passando, porque o período de inverno, de qualquer modo, é assim, né? É um pouco de gripe. E eu moro em uma cidade, digamos que a 40 quilômetros, 30 quilômetros de Roma, e aqui ainda não tem nenhum caso confirmado, mas a gente espera que vai dar uma melhorada. Tchau, 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 tchau.